Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão, falamos direto da Águia Automecante de Sinop do Mato Grosso E vamos começar mais um BDA 4x4, bastidores da Águia 4x4 Sim moçada, nós somos uma oficina especializada em caminhonetes 4x4 Não obstante, data vênia, no entanto, porém, todavia, mexemos com qualquer linha de carma, sabe? Porque o portfólio, o mercado, entre aspas, nos obrigou gratamente a aumentar nosso portfólio de serviços Por quê? Porque quando o cliente tem uma bandeirante como essa A esposa dele tem um HB20, tem um Corolla, tem um Ford Car Enfim, tem um outro carro, filho, tem um Ford Car, filha E aí eles querem trazer aqui A gente fez o quê? A gente se preparou para atender esses veículos Contratamos dois profissionais da linha leve Messias e China Mestre Breck, Muzo Mestre Breck e Menino Chinês E temos os dois das caminhonetes, Milionário e Freshneck Beleza moçada? Estamos há 18 anos no mercado de Sinop E para provar para vocês que nós estamos há 18 anos no mercado de Sinop Olha essa foto aí Está vendo essa foto? Pois é, olha a placa Olha a caminhonete de volta aí 18 anos depois o cliente permaneceu, nosso cliente E está aqui a caminhonete, moçada Netão, mas por que ela voltou hoje aí? Porque ela foi para o Pará, moçada Essa caminhonete andou aqui em Sinop há algum tempo E o cliente comprou terras no Pará e foi para lá Ficou lá um bom 10, 12 anos para lá Entendeu? E voltou e eu falei Não, vou tentar tirar uma foto parecida com aquela E veja ela aí moçada Essa caminhonete, semana passada Alguns dias atrás Eu tenho um vídeo dela, né? A gente fez uma revisão, pente fino, certo? Muito bem Entregamos para o cliente a caminhonete E ele voltou no dia seguinte com o vazamento na roda Aí eu falei Vamos olhar o que é esse vazamento na roda Um vazamento de graça na roda, moçada Aí como eu expliquei naquele vídeo Era uma revisão pente fino O que é isso, Netão? Esse veículo foi desmontado para reformar Foi pintado cabine, chassi, estudo Foi feito tudo nele, certo? E ele falou Agora dá uma olhada para mim E manda ela para o mato A gente viu algumas coisinhas para serem corrigidas A correia estava nova Repito, a correia era nova Está em cima do caminhonete Se ele quiser dar outro fim nela Mas não era o tamanho adequado Nesse vídeo Nesse vídeo aqui Eu mostro a correia antes E depois a medida da correia Como que tem que ser uma correia boa Quando está boa Aí trocamos o retentor Da... Um retentor da saída dianteira Cilindro de embreagem E mais algumas coisas Vemos aquele pente fino na caminhonete Beleza Os cubos ele falou que tinha sido mexido Freio falou que já tinha sido mexido Lá na pessoa que desmontou ele Desmontou esse chassi Jateou e pintou E já fez algum reparo Então a gente não mexeu nisso Eu percebi que na porta de eixo Estava faltando um parafuso Como estava faltando os dois lados E tinha silicone Eu imaginei que Poderia ser o fato Sei lá O cara inventou algum mecanismo Alguma coisa Eu não mexi No dia seguinte Ele veio aqui Desseguinte não Tem um carro na sexta Na segunda Ele voltou Um vazamento de roda De graça na roda Agora eu vou olhar Por baixo Ter sido mexido Quando eu abri Quando eu tirei a ponta de eixo Vi um parafuso Olha o Fala nisso Olha o vídeo Que eu mandei pro cliente Vocês vão entender melhor Agora Olha o vídeo Bom dia seu Clóvis Que nem eu falei pro senhor Foi justamente Que isso que aconteceu Aqui no cubo Furou Pra fora Viu Seu Clóvis Mas olha uma coisa Aqui nessa ponta de eixo Ó O cubo tá cheio De terra dentro Olha aí Eu tinha que revisar Esses cubos Seu Clóvis Não foi mexido não Dá uma olhada aí Cheio de terra Aqui dentro E aqui eu vou ter que tirar fora O cubo pra gente ver Se rumo isso aqui Por causa do Do furo Foi feito o furo Saiu fora E aqui o cubo Tem que revisar o cubo Cheio de terra Eu vou tirar a tampa Do dianteiro Pra me olhar ele também Tá Viu moçada O que aconteceu O mecânico anterior Foi fazer um furo Alguém foi fazer um furo Ali e furou errado Não colocou o parafuso Tampou com silicone Foi tampado A gente achou Que era algum recurso Como é que eu vou saber Que outro mecânico fez Quando a gente abriu o cubo Cheio de terra dentro Ou seja Não foi desmontada Eu falei Temos que desmontar o cubo Agora Dois lados Revisar os cubos Com graxa azul E arrumar esse parafuso aqui Por isso foi feito moçada E agora ali Ele veio ontem aqui Mostrei pra ele Tudo isso Que estava precisando Fazer na caminhonete Porque ele falou Nesta parte de freio Foi feita E tudo Muito bem moçada Realmente foi feita A parte de freio Perceba que a pastilha É novinha A pastilha aqui É novinha 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 Só que o disco Moçada Está arriscado E muito fino O do lado de lá Então Meu Deus do céu Moçada Moçada Vocês conhecem Esta pessoa Ele mesmo Moçada O muso O que é o disco O disco O disco O disco Black Mostra pro pessoal Aqui Por favor Aqui moçada Olha o disco Olha o disco De freio Como é que estava Olha a profundidade Desse sulco Aqui Sulco Viu moçada Sulco O rei Olha a profundidade Desse sulco Aqui Olha isso aqui Olha a profundidade Desse aqui Olha aí moçada Olha É visível As profundidades Está vendo Agora olha A parede do disco Imagina Olha isso aqui Essa de fora Aqui Está de fora Não precisa nem De uma medida técnica Moçada Isso aqui é visivelmente Fora de medida Só que o mecânico anterior Realmente Ele colocou As pastilhas novas Veja aí Pastilhas novas Só que Não sei por que Não trocou o disco Muito bem Vamos trocar Esse disco Vamos ter que trocar O disco agora Foi mais neto Não Tem que trocar Resolvemos o que Moçada Tirar fora Olha Ele não desmontou O culpa Dá o talento No carro do homem Olha esse gente Olha Olha o espelho De roda Aí gente Na revisão Dessa Olha É moçada Irmão de obra Não se compara A mesa Eu vou queimar O trabalho De ninguém Só estão mostrando O que aconteceu Deus me livre Disso Muito bem Agora vamos desmontar Aqui Vai desmontar O cubo Cubo Segundo Eu vou montar Mostrado Mas parece Que motor Com graxa De chassis Eu vou mostrar A graça De vocês Do outro lado Que me seja Limpou Vamos desmontar Aqui E vamos avaliar O que precisa ser feito Agora nessa tração Dianteira Moçada Aqui Olha Essa graxa Aí Ela parece Ou é uma graxa Muito velha Que está com cheio de óleo Queimado Ou parece Que elas graxas De chassis Na graxa De enrolamento É o que eu diria Na dúvida Eu falei para o cliente Olha Na dúvida Esse carro Vai voltar Para o Pará Vamos engajar Esse cubo Com graxa Azul Vamos Então tá Faz aí Netão Onde montar Os dois cubos Dianteiro Vamos ver Isso aí Moçada Aqui ó O cubo traseiro Também não foi lavado Vamos limpar aqui Lavar Trocar esse retentor Retentorzinho interno Aqui Moçada Tá vendo o retentorzinho Bem aqui ó O lábio dele Bem aqui ó Por dentro da carcasa Que é o famoso Retentor interno Da carcasa Bandeirantes Vamos trocar ele Vamos trocar Esse retentor E esse lado aqui O mestre Black Já montou Moçada Olha aí Tá lá dentro Ó Vocês podem ver O vestígio da graxa azul Aqui ó Tá vendo que a graxa Tá lá dentro Ó O mestre Black Já montou Ele montou Esse lado aqui Já montou Lavou Certinho Bonitinho Tá montado Então agora Moçada Vamos fazer o que agora Netão e a partilha Vai reaproveitar Pois é moçada Vamos tentar reaproveitar A pastilha né Vamos desmontar ela Fora ali E vamos E a gente vai Tentar dar uma lixada Boa nela E reaproveitar Claro Também desde que a pastilha Chega de marca boa Eu vou ver certinho Qual é a marca Dessa pastilha Pra gente reaproveitar Beleza E assim moçada Toyota Bandeirantes Assada aí ó O pessoal Que pedia Bandeirantes Olha aí Teve o vídeo Pente fino E agora o vídeo Revisão dos quatro Cubos Moçada Da Bandeirantes Revisar os quatro Cubos Então será Revisão de Cubos E Engraxar o cubo E essa parte De acionamento Da tração dianteira Tudo Vamos deixar ele Funcionando Redondinho Moçada E vale aquela Moçada E outra coisa Que eu quero mostrar Pra vocês aqui ó Pessoal do escapamento Também ó Pessoal trocou escapamento Daqui pra lá Tem um que é novo Pessoal silencioso Aqui Muito bem Olha aqui Tá rachado aqui E furado aqui ó Tá vendo O que que eu penso Moçada Às vezes as pessoas Elas tem medo De falar a verdade Nesse caso aí Eu Isso que eu tô julgando Tá Não é que eu tô julgando Eu tô falando A minha percepção Do acontecido aqui Que nem esse disco de freio Às vezes o mecânico Talvez Trocou muita coisa E pra não deixar caro Pro cliente Deixou aquele disco Daquela forma lá Mas isso também é errado Moçada Me lembra aquela história Daquele técnico de futebol É árbitro Árbitro de futebol Que pra provar Que ele era honesto Ele roubava Contra o time do bairro dele Entendeu Pra provar Que ele era um árbitro honesto Ele roubava Contra o time do bairro dele Toda vez que ele apitar Um time do bairro dele Ele roubava conta Pra provar Que era honesto Mesma coisa aqui gente Não precisa A peça tá ruim Então tá ruim Tem que trocar É o caso do disco Talvez Tô dizendo um talvez Então esse é o caso Desse tubo do motor Da bandeirantes Ou Não viram Eu não sei Mas quando a peça tá ruim Tem que ser feito o serviço O cliente mandou fazer É uma revisão Então revisão é revisão Nesse caso ontem aqui Eu chamei ele Mostrei tudo isso pra ele Os cubos Os cubos e tudo E aí a gente Já optou por fazer O serviço Dessa E mais Agora não vai ser um pente fino Na bandeirantes Vai ser um pente grosso agora Vamos mais fundo agora De montar alguns componentes Pra gente ver O que realmente Precisa ser feito aqui Beleza? Mas é difícil moçada Que o carro já veio De automecânica Tudo bem Que era uma mecânica De chassi Que mexe moler Essas coisas Por isso que eu estou julgando Que essa graxa Não é a correta Pra cubo Não tô dizendo Que seja isso De qualquer forma Agora eu vou montar Com graxa azul Beleza? Então bora lá Bandeirantes moçada Torre tão bandeirantes Fala isso Olha a fotografia dele Olha que fotografia Top Essa bandeira do Brasil Moçada Hã? Torre bandeirantes Torre bandeirantes Tem cara de Bandeirantes mesmo Tem cara de Você vê que é de Desbravadora De Carro brutal Não tem Acabou e não tem Sucessora Carro que ficou Sem sucessor Muito bem moçada Vídeo de Toyota Bandeirantes Então dá aquela Bicada no like E a hora Sabe que hora? É agora A hora de se inscrever Se inscrever no canal É isso aí Vamos se inscrever Agora Temos uma Uma meta ambiciosa 100 mil inscritos Até dezembro Até 31 de dezembro De 2020 Vamos ver Quanto que a gente Chega lá Combinado? Então vamos Houston You have a problem Houston We have a problem Moçada do BDA Aqui na desmontagem Do cubo Da bandeirantes Temos um problema Aqui moçada Eu não sei exatamente O que aconteceu Dá uma olhada Aqui Vai lá Mestre Black Mostra ali pessoal É puxa ali Vê se eu Entender Mostra também Essas freses Aqui na ponta Da almocinética Vem aqui Alguma coisa Passou por aqui Amassou elas Tá vendo Amassou tudo Olha isso Olha isso aqui Nossa Aí o que aconteceu Aí o que aconteceu Moçada do BDA 4x4 Como é que a peça Sai puxa Com a engrenagem Olha lá moçada Como é que sai agora Olha lá Olha lá Olha lá Enfia bem pra ele Tá lá moçada É aquela fresa Lá embaixo Tá vendo Ali atrás Olha lá Embaixo do carrinho Tá vendo Ela é uma fresa Bem retinha Aqui na ponta Da almocinética Olha como é que amassou Os dentes E agora Pra tirar daí moçada Vamos ter que ligar O modo MacGyver Pra gente resolver Essa parada aí moçada Bom Vamos se atracar nela Aqui Daqui a pouco A gente resolve Vamos ver o que Que nós vamos fazer Beleza E assim que a gente Resolver Eu mostro pra vocês Qual que foi a solução Toyota Bandeirantes Revisão Da Do sistema De cubo Moçada Você já ouviu falar No munhão Da bandeirantes Eu ouvi falar Então olha ele aqui Esse cidadão Aqui moçada Olha a graxa Que tava Toda suja Uma graxa branca Olha lá dentro No tubo Tá vendo Então tá aí moçada Olha aí Eu reparo Olha o tanto estopa Que gasta Pra tirar fora Essa graxa velha Olha aí Olha a graxa Que tava aí dentro Do cubo Do munhão Aliás O munhão Essa peça aqui Junto com essa aqui Essa é o reparo Do munhão Moçada Ela fica montada Aqui Tem uns Uns feltros Um azul Ela aqui embaixo Aqui atrás A gente monta Vai trocar os rolamentos Esses aqui Rolamento Coio Tá vendo Vai ser trocado Aqui Vamos colocar Rolamento Coio Quatro rolamentos Vai um aqui E um aqui Eu vou montar Eu vou montar A manga de eixo Que você tá falando O munhão Que faz a tração Dianteira da bandeirante Moçada Beleza Desse lado aqui Ainda não foi desmontado A gente já tá tentando Ah, fala nisso O que que o Mestre Black Fez, né Então Pra tirar lá Ele ligou o modo De uma gaiver Tirou Tirou Moçada Aí é o Mestre Black Quem sabe Que ele garra na orelha Ó Ele deu uma lixadinha Ali nos dentes Moçada Aí ó Já ajeitou os dentes Tá vendo Olha lá Aí Ele lixou Todos os dentinhos E refez As cavidades Da fresa Pronto Beleza E nós temos Disco Fremax Pra bandeirantes Moçada Essa aí é a homocinética Da bandeirantes Moçada Esse eixo aqui ó O homocinética Da bandeirantes Pronto Tá aqui Vem se eu consegui Soltar Vamos Engraxar os cubos Será graxa azul Moçada Vou até colocar A lata da graxa Do lado aqui Que vocês vão ver Que vai graxa Aqui hein Nossa Mas é isso aí Bicada no like Porque vídeo De bandeirantes Merece Uma bicada Moçada Esse aqui Merece um like Essa é a mãe De todas as quatro Paradas do Brasil Segundo o inscrito O pai Foi a Willis Se eu não me engano Willis Overland Que veio pro Brasil Um ano antes Da bandeirantes Beleza Bora lá então Moçada Do BDA 4x4 Olha aí O Messia Mestre Black Montando um munhão Da bandeirantes Com graxa azul Moçada Merece né Esse mito Do mundo 4x4 Brasileiro Merece um tratamento VIP como esse Não merece moçada Olha aí o serviço Nossa Que beleza moçada Mestre Black Montando Já trocou o rolamento Tá vendo Capa nova do rolamento Retetorzinho lá dentro Já foi trocado também moçada Aquele retentor ali Tá vendo Aqui você pode passar Um pouquinho mais em cima Aqui você olha Por baixo Que você vê aí Olha lá Faz a graça Proteger todo esse interior Aí do munhão E tá vendo moçada Essa graxa aqui Essa primeira camada Você tem que passar Ela pra proteger Todo o interior do munhão Aqui ó Até pra quando passar Alagado Alguma coisa Se por acaso A água entrar aí Tem graxa pra proteger Certo Uma umidade Uma coisa Depois aqui Você passa Aqui também moçada Passa por dentro Aqui também Passa por dentro Olha lá Você vai fazer o serviço Esse é o Mestre Black moçada Manja de bandeira Não é não Miss Fia É nóis aí Você até agora Não fizemos nem um charme Miss Fia Você não vai fazer um charme Hoje Miss Fia pra galera Aí moçada Tá vendo Assim que monta o munhão De bandeirantes Moçada É graxa Não tem dó de graxa Moçada Pode usar à vontade Pode usar à vontade Miss Fia É isso aí Vamos lá Comprar um Miss Fia aqui Moçada Olha o Solamentinho novo Olha o retentor velho Que tirou lá de dentro Da carcaça Moçada Olha a graxa Como é que estava Toda contaminada Com água Tá vendo Essa cor esbranquiçada Sinal que tinha água Dentro do Você tinha entrado Contaminhão de água Agora tirou tudo Graxa azul Olha os rolamentos Novos aqui Devidamente engraxado Pra ir pro sistema Moçada Pra ir pro Voltar para a caminhonete Moçada É isso aí Miss Fia Mestre Black Engarrado Na orelha Eu vou Outro lado Aqui Vamos Fica melhor Fica a favor Do sol A favor Da luz Mas é isso aí Bandeirantes Revisão De cubo Moçada Moçada Do BDA 4x4 Olha os discos Da bandeirante Moçada Que a gente vai colocar Vocês sabem A gente só usa Freemax Moçada Olha que acabamento Nessa peça Olha que beleza Freemax E Trembão Então moçada Aqui os dois discos Novos pra dianteira Da Freemax Vamos trocar Com o cliente Aqui A partilha Vamos usar mesmo Moçada A partilha Andou poucos Pilômetros Mas mesmo assim Já deu uma Remanchada Nela Mas fazer o que Tá novinho Beleza Então disco Freemax Para a bandeirantes O MC está montando O munhão Moçada Esse é o Mestre Black Garrado na orelha Moçada Olha lá Beleza É isso aí Moçada Do BDA Toyota Bandeirantes Revisão Na parte Da direção Cubos Traseiro Dianteiro Tudo Moçada Olha aí Sabe o que aconteceu aqui Moçada Engraxaram aqui dentro Só enfiaram graxa E não engraxaram em cima Olha o rolamento Como é que tá Enferrujada a graxa Tá vendo a cor Marronzada Esse marrom Vem do ferrugem Do dióxido de ferro Sujo a graxa Terra também E aqui tá essa graxa Cinza Essa graxa Verde Verde Sei lá Verde Abacate Aí ó Mas não parece velha Mas de qualquer forma Agora vai ser graxa azul Aqui no mito No mito Brasileiro Bandeirantes 4x4 O Messia Mestre Black Já montou Esse lado Olha aqui Serviço Top Do Messia Mestre Black Olha aí Lavou o espilho Da roda Lembra que tava o espilho Da roda Amassada Olha lá Dá pra ver Dá dentro Lavadinho Certinho Bonitinho Deixa eu ver aqui Olha Ficou livrinho Tá bom Que beleza Amassada Olha aqui Que seda Que ficou agora Tá vendo aqui Amassada Esse é o sistema Da manga de eixo Se podemos chamar Assim da bandeirantes É isso que vocês viram Aí O munhão Da bandeirantes Esse munhão Que faz o sistema De direção Ó Faz o volante Ir pra lá e pra cá Fazer o esterçamento Da direção E Através da roda livre E da Da mocidade Que vocês viram aqui Faz a tração Funcionar Entendeu Olha só Muito bom Messia Agarrou na orelha Amassada Olha aí Cara dele Amassada Quem garra na orelha O muso Moçada Olha aí Ó Olha o espelho Moçada Aqui o espelho Todo sujo aí Tá vendo Daqui a pouco Vocês vão ver O Messia Mestre Black Trazer esse espelho De volta pra cá Moçada Vocês vão ver O talento Que ele vai dar No espelho Moçada Olha lá Ele limpando Moçada Tirando aquela graxa Antiga Moçada Esse serviço Do moinho aqui Vai estopa Olha o tanto Você tem que tirar Toda essa graxa Velha com estopa Aí qual que é Amanhã Que a gente tem Aqui moçada Pega as estopas Já usadas Mas que estão Semi sujas Vamos dizer assim Uma estopa Semi suja E aí A gente Acaba de sujar Ela aqui Tirando toda essa graxa Fora Tá vendo Olha como é Que o Messia faz Vai estopa Demais Da conta E aí Aqui já tá lavado Esse munhão Já tá lavado Então agora Só Agora vai fazer O que Moçada Tá limpo Ali Tá vendo Bem limpinho O Messia Deu aquele talento Bem limpinho Agora montar Aqui graxa nova Graxa azul Igual do outro lado Moçada Preencher de graxa Aqui Depois preencher de graxa Ali o munhão E montando Reparo Ali Reparo São essas Vedações Aqui Esse aqui Moçada Repara Esse aqui Esse aqui Esse aqui É o reparo Do munhão Tudo isso aqui Aí você monta Cada uma Na sua ordem Ali E Fecha A peça Beleza moçada Então é isso aí Toyota Bandeirantes Moçada Esse vídeo Vai ficar legal Mais um vídeo De bandeirantes Olha aqui A lenda A lenda O mito 4x4 do Brasil Toyota Bandeirantes É isso aí Aí moçada Bandeirantes Agora sim Moçada Graxa azul Dentro do munhão Olha que beleza Moçada Olha aí Olha só Graxa azul Agora ficou legal Reparo novo Sendo montado Aqui Olha o reparo novo Aqui moçada Tudo aqui Reparo novo Será montado Ali Olha graxa velha No chão Tá vendo A graxa azul Moçada É até cheirosa Moçada Essa graxa azul É até cheirosa Se vocês querem saber Tá vendo Olha o tantão De graxa Que vai Você tem que encher De graxa Tem que aprecher De graxa Aqui o munhão Por dentro Tem jeitinho Nota 10 Nota 10 Nota 10 Aí moçada Do BDA 4x4 Canal da Águia Auto Mecânica 4x4 De Sinop No Mato Grosso Olha aí O mito Olha o mestre Olha o talento Que ele deu no espelho Olha Acho que até pintou Meu Deus do céu Olha aí Tirou todo aquele Tec que vocês viram Montou Graxa azul Então a parte do munhão Moçada Já tá 90% pronta Aí a partir de agora Já parte pro A parte do cubo Mesmo Do cubo da roda Dela E olha aqui Olha o talentinho Do Messia Aqui ó Moçada Prendeu o carambizinho Bonitinho Esse é o mestre Black Moçada Munhão Da Bandeirantes Moçada Montagem Do munhão Moçada Da Águia 4x4 Do BDA O canal Classe A Olha aí O Messia Dando aquele talento Da Bandeirantes Moçada Olha como Tava sujo Aqui Aquela graxa Lembra Agora Tudo azulzinho Moçada Tudo azul Graxa azul Moçada Montou Tudo com graxa azul Que beleza Hein Messia Mestre Black Esse é o do valor Hein Nota 10 Moçada Agora sim Servição Passo a passo Aí Moçada Do munhão Da Bandeirantes Já tá montado Aqui a parte de trás Tá vendo Enrolamentos novos Aqui em cima Aqueles rolamentos Moçada Vai aqui embaixo Bem aqui embaixo Um aqui E um aqui Nesse suporte Aqui Olha os dois É isso aí Moçada Do BDA O canal Classe A Moçada Do BDA O canal Classe A Isso aí Moçada Do BDA O canal De caminhonetes Classe A Moçada Lembra o cubo traseiro Que eu mandei pro cliente Com defeito Aqui ó Que tava Fora aqui Do centro O parafuso Pois é O torneiro Que fez o serviço Anterior Não trocou O parafuso Não recuperou a rosca A gente aqui ó Mandei no torneiro Que faz isso pra gente Ele encheu Tá vendo aqui O preenchimento Da solda Ele preencheu Todo esse O cubo aqui Com eletrodo limável O eletrodo de ferro fundido Que é ferro fundido Tem que dar o eletrodo limável Ele preencheu E fez uma rosca nova Moçada Olha aí O parafuso Que a gente vai usar Olha lá Ó O BDA O canal Classe A Aí moçada Ó Tá vendo Ó Que beleza Olha lá Então agora aqui A ponta de eixo Vamos colocar no lugar Está resolvido O problema Do nosso cliente Moçada Fazer certinho Bonitinho Serviço Top Gun Aqui na área 4x4 Moçada A gente vai dar Aquele talentoso Daqui a pouco Vamos ver Como é que vai ficar Todo esse serviço O Michel Tá acabando De montar aqui Moçada Essa roda livre Do lado de cá Olha que beleza Que tá ficando Do mestre Black Moçada Tudo lavadinho Lembra aquela terra Que tava aqui no espelho Tudo lavadinho Tudo Serviço Top Gun Mesmo Top Gun Aí moçada O milionário Moçada Olha ele Cortou o cabelo Aí ele vem sem boné Tá vendo Moçada ali Dando aquele talento Ali ó Graxa azul Na frente ali Da arruela Pra proteger A arruela Da umidade Certo Olha lá Que beleza Foi montado Com graxa azul Todo o cubo Foi montado Com graxa azul E agora Tem essa camada De graxa azul Por cima Aí Esse rolamentinho Esse retentorzinho Aqui Do interno Da carcaça Aqui moçada Foi trocada E agora O milionário Vai colocar Ponta de eixo Moçada Ele tava aqui Passando limpa Contato Dando aquele talento Limpa contato Aqui ó Pra colar o silicone Olha lá moçada Como é que é O capricho Desse milionário Ó Pra tirar essa Ó Pra passar o silicone Ali ó Pra dar aquele Tchan mesmo Moçada O silicone Agora vamos colocar Com o silicone Aí Olha que beleza Moçada É isso aí moçada Moçada Do BDA O canal De caminhonetes Classe A Olha aí moçada A ponta de eixo Traseira Desse lado aqui Pronta Tinha um parafuso Falou A regra É clara Gravação Interrompida E ligação Recebida Moçada Recebi três ligações Uma atrás da outra Agora Me dito nisso Muito bem moçada Desse lado aqui O defeito Era só faltando Um parafuso Que é este Ó Você pode ver Que esses aqui Estão pintados de preto Esse é novo Que a gente colocou Certo Então aqui a gente Só Não A gente desmontou O cubo Engraxou E colocou O rolamento Faltando O parafuso Que estava faltando Beleza E do outro lado O milionário Garrado na orelha Está montando o cubo Moçada Olha aqui Beleza Graxa azul Está vendo aí Graxa azul A porca A rosca Foi feita novamente Agora vamos botar Os parafusos Que estavam faltando Aqui também Beleza moçada E vou resumir Com duas palavras Parabéns Moçada do BDA Assim como Moçada do BDA O canal de caminhonetes Classe A Ficou top O nosso slogan Agora Ficou Moçada Aqui Como vocês viram Aquele vídeo Do retrabalho Da Bandeirantes Ó Mexe aí Mexe nessa barra aí Vai Ó Vocês estão vendo Como é que a barra Fica cruzando E para solucionar Esse problema Moçada Tem que travar a barra Certo Ó Mexe Olha aí Moçada Isso aqui Moçada Dá uma folga Na direção Fica batendo palma Está vendo Então tá Vamos mostrar para vocês Agora Recapitulando aqui Eu vou filmar E o Messias Vai fazer o serviço Solta aí Messias Aí é rosca esquerda Aí pode fazer força Porque o treino é brutal Aí Ó moçada Solta Solta essa porca Vamos lá Como é que trava Essa barra Netão Tá bom Aí Deu aí Como é que trava Essa barra Netão Você tá vendo Esse terminal Tá inclinado Deixa eu ficar de lado Aqui Esse terminal Tá inclinado Pra trás Certo Tá vendo Que ele tá inclinado Aqui ó Uma inclinação Assim E o terminal De lá Também está Inclinado Pra trás Como é que Trava essa barra Um terminal Esse aqui Tem que ficar Inclinado Pra trás E o de lá Fica inclinado Pra frente Certo Muito bem Pega uma espátula Aquela mais comprida Moçada Do BDA O canal Classear Voltando Moçada A filmar Aqui Que o cliente Chegou Tive que parar Pra atendê-lo Ó Vamos deixar escorrer bem O óleo ali Com água Do diferencial dianteiro Moçada Vamos continuar Aqui Qual que é a manha De travar essa barra Moçada Você coloca uma espátula Entre o meio Das duas barras Aqui Certo E trava ela aqui No para-choque dianteiro Ó Como é que faz Ó Você coloca ela ali Mais ou menos Aqui assim Aí E trava ela ali Ó Olha lá Moçada Barra aqui Você trava aqui Trava no diferencial Dianteiro Tá vendo E o terminal Ó Fica inclinado Pra trás Tá vendo aqui Ele inclinado Pra trás Muito bem Do outro lado Você pega Um agrifo Inclina Esse terminal Pra frente Viu moçada Você pega Com agrifo Aqui Você puxa O terminal Pra cima Tá vendo Ó Inclinou Pra frente Certo Aí você aperta A porca Vai Você aperta A porca Pode tirar Já vai ficar Vai Inclinado Aí moçada Terminal Inclinado Pra frente Terminal Inclinado Pra trás Você tira Você tira a espátula Tira a espátula Tira a espátula Aqui Messia Tendo favor Com a mão só Não vou conseguir Aqui ó Você tira a espátula E dessa maneira E dessa maneira E dessa maneira A barra Da bandeirante Fica travada Moçada Aí para E fica fazendo Assim ó Quando Quando o carro Tá andando Moçada Esse movimento Aqui Fica batendo palma O volante Entendeu Quando você Trava a barra Assim Você vê Ela para De cruzar A barra Fica Para A A instabilidade Da direção Da bandeirante Beleza moçada É isso aí ó Moçada Fala a verdade Essa mãe aí Vale quantos Bicadas nesse like Beleza moçada É isso aí Moçada do BDA O canal de camionetes Classe A Aí moçada Do BDA O canal Classe A Olha Olha isso aqui moçada Olha o que o Zeba Fez aqui Ele mexeu no cubo Do carro Tudo e não trocou Do diferencial dianteiro Moçada Cheio de água E agora eu vou conferir Do câmbio E da tração também Agora eu vou olhar tudo Agora eu vou falar com o cliente Conferir tudo moçada Olha aí Meu Deus do céu Por isso que aquela graxa Estava branca Tá vendo Messias A graxa branca Tinha que ter Ainda bem que a gente teve O O O que é que fala O feeling A gente teve o feeling De olhar esse óleo aqui moçada Olha aí Cheio de água Olha Jesus amado Trocar óleo da bandeirantes Tudo aí moçada Tem algumas coisas Que a gente não consegue entender Segundo o dono do veículo Deixa eu falar com vocês aqui Olhando nos olhos De cada um Eu falei com o dono do veículo Agora A caminhonete da bandeirantes Certo O contexto é esse pessoal Ele fez Chassins Tudo Tudo E fez num lugar só E por isso que não trouxe aqui Inclusive E segundo ele Levou todos os óleos Todos os lubrificantes Desse motor Para essa caminhonete ser trocados Ok E lá Ele saiu de lá E veio pra cá Fazer o pente fino No pente fino A gente está Corrigindo tudo isso Que você está vendo Beleza Vamos ver se o Zeba Trocou esse óleo Moçada Vamos lá ver se o Zeba Trocou Vamos lá ver Dá uma olhada Vocês já viram A água que tinha no óleo Diferencial dianteiro Certo Ó um pouquinho do óleo Que deixa escorrendo bem ali Agora moçada Olha o óleo Da caixa de transferência Moçada Olha o que vai sair aqui Segundo o dono do carro Foi trocado agora Olha aí moçada Olha isso Meu Deus do céu Olha esse óleo Gente Esse óleo tem cara Que tem 50 quilômetros Aí 50 moçada Mandou pouquíssimo Olha só Um óleo grosso Tem um Papel aí Uma tampinha De um óleo Um negócio assim Olha moçada Impressionante o Zeba Será que ele trocou Esse óleo moçada Eu acredito que não trocou Não pode não Não sei Olha aqui moçada Vira pra cá agora Mestre Olha moçada Olha o óleo Que tá saindo aí Meu Deus do céu Realmente moçada Realmente moçada Do BDA 4x4 Olha isso aí Ó Eu acho que o Zeba Não trocou esses olhos Dessa bandeirante Do câmbio já soltou? Não Ainda não Deixa escorrendo Dá pra colocar junto Do câmbio aí? Não dá não Então daqui pra nós Solta o câmbio Vamos ver como é que está Do câmbio Moçada Tem base Um nome desse? Tem base Qual é a verdade? O Zeba É terrível o Zeba Moçada Terrível Eu tô achando Eu não sei O que foi feito Nesse câmbio Moçada Mas enfim O óleo do motor Também foi colocado Em excesso Quando eu baixar Vou mostrar pra vocês O óleo do motor Ficou em excesso E tem uma mangueira Do hidráulico Aqui que tá furada Vamos ter que arrancar fora Furada não Está deteriorada Está perdendo Está toda Já vai furar Então vamos trocar Antes que dê problema Lá na fazenda Pra onde esse carro vai Beleza moçada Então é isso aí Moçada Eu acredito Que o Zeba Passou pela bandeirante Aqui Eu achei que fosse Alguma outra coisa Mas Terrível Moçada Terrível Vamos arrumar tudo Aqui Seixar certinho Colocar o óleo Correto GL4 Ok GL5 Nos diferenciais Do câmbio GL4 Beleza É isso aí Vamos ver agora O óleo do câmbio Moçada Como é que vai ser Esse Como é que tá O estado Desse óleo do câmbio Aí Bom Também Não tá com o cara Que foi trocado Poucos quilômetros Atrás não Bem Queimado É moçada Do Zeba Passou por aqui Moçada Bom Eu não vou falar nada Eu não sei como é que tava o estado Desse 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 câmbio Antes Isso aí Mas o óleo Tá muito Queimado Segundo o cliente Andou 50 quilômetros Nem isso Da hora Que fez Essa outra Revisão Aí É complicado Hein Moçada E a gente Trocou esse Retentor Aqui Isso é um pouquinho De óleo Aqui Limpo Sabia Aí o cliente Falou Não É novo Não precisa Trocar Óleo A gente Nem Olhou Aí Quando a gente Desmontou A parte Ali Dos Do diferencial Que viu Sujo Que a gente Foi conferir O óleo Da caixa Tá vendo Olha uma coisa Interessante No óleo Moçada Quando ele Afina Tá vendo Como é que ele Fica meio Limpinho Você tá vendo Aí como é que Tá meio Limpo Mas quando ele Sai aquele Trufo Mais grosso Fica sujo Então A partir De agora Toda vez Que a gente For mexer Em parte De retentor Até falar Pessoal O cliente Falou que trocou Esse retentor Trocou o óleo A gente Nem olhou Da transferência Trocou o retentor Mas não mexeu No óleo Porque ele falou Não precisa mexer Não Que tá novo Mas vocês Viram aí A partir de agora Vai ser assim Eu vou falar Pro cliente Não A gente Vai tirar Óleo Fora Pelo menos Tirar Fora Se tiver Novo A gente Põe num balde Limpo Tira Fora E aí Coloca O óleo De volta Se tiver Bom Senão Vai ter Que ser Trocado É que Tem óleo No motor Óleo E deixar Que eu não sei Que óleo Foi colocado Então já que eu Vou mexer agora Vou desgotar o óleo E vou botar o óleo Repsol 15W40 E aí Vou deixar no nível Correto Eu não sei Que óleo Foi colocado Então Vai ser A gente vai fazer Dessa maneira Beleza moçada Então Já vai ficar Mais uma aprendizada Aí pra gente Já conferir Toda essa parte De óleo Quando for mexer Em retentores E tudo Moçada É isso aí Às vezes o cliente Né moçada Porque o cliente Ele realmente Ele mandou fazer o serviço Agora Não sei o que aconteceu Eu não tô acusando ninguém Mas que parece Zeba Parece né Mas não tô acusando ninguém Moçada Eu tô mostrando com imagem Só uma imagem O que aconteceu Isso aí A gente não pode Acusar ninguém de nada Não é o que eu tô fazendo Só tô mostrando A realidade dos fatos Beleza Aqui já colocou O novo né Vicia Então moçada Já tá o óleo novo aqui Lá atrás Olha o óleo que tava Na dianteira Moçada Olha aí Esse óleo que tava Na dianteira Cheio de água Então Vamos corrigir Essa parte de Lubrificantes Da Bandeirantes Moçada Moçada Do BDA O canal Classe A Moçada O Best Black Já tinha tirado O óleo do motor Fora Então Dá uma olhada Aí No como é que tava O nível No vídeo Que eu mandei Pro cliente Assiste aí Bom dia Seu Clóvis Seu Clóvis Deixa eu mostrar Pra senhor Tá bem aqui Tá bem aqui O nível E o nível Máximo É aqui O máximo É aqui O óleo Nível Tá aqui Ó Tem um litro E pouco a mais Eu vou ter que trocar Esse óleo Aí Porque Colocado demais Vou ter que tirar E colocar o nível Certo Aqui Beleza E tem aqui Seu Clóvis Ó a mangueira Do hidráulico Vai lá Mostra pra mim Aqui Ó a mangueira Do hidráulico Seu Clóvis Tá rasgando A mangueira Do hidráulico Tá vendo Ó Eu posso Trocar o óleo Do motor E mandar Fazer uma mangueira Nova Essa mangueira É prensada Tá Seu Clóvis A parte de óleo Eu já tô fazendo Já Viu aí O Zeba Até em excesso Colocou o óleo Do motor Mostra Quando o Zeba Capricha Ele capricha Mesmo Mostra Aqui A mangueira Nova Cadê a mangueira Best Black Mangueira É É Mangueira Ficou tão nova Aqui Ela aí Moçada Tá vendo Essa aí Ó Gasoline Oil Dísio Ar Tudo Essa aqui Aguenta Tudo Moçada Essa mangueira Nova Aqui No óleo Essas letras Brancas Aí Então Agora Beleza Mangueiras Novas E aqui Olha lá Tá vendo Moçada Então É isso Aí Então Tudo Beleza Vamos Agora Terminar O serviço Aqui Do cliente Olha lá Óleo Dexon 3 Da Olha aí Moçada Que óleo Bonito Da Repsol Moçada Dexon 3 Olha aí Aquele óleo Semi Sintético Moçada Do vídeo Que eu fiz Fala nisso Eu não fiz A segunda Parte Do vídeo Segundo capítulo Dessa série De lubrificantes Olha aí Moçada Repsol Ó Nota 10 Moçada Bandeirantes Quase Pronta Moçada Toyota Bandeirantes Revisão De Cubos Moçada E o famoso Munhão Aqui na traseira Como vocês viram Aquele vídeo Que eu mandei Para o cliente Assiste o vídeo De novo Para vocês Relembrar O defeito Desse Cubo Aqui Sabe Bom dia Seu Clóvis Que eu falei Pro senhor Foi justamente Que isso Que aconteceu Aqui No cubo Ó Furou Pra fora Viu Seu Clóvis Mas olha Uma coisa Aqui nessa Ponta De eixo Ó O cubo Tá cheio De terra Dentro Olha aí Eu tinha Que revisar Esses cubos Seu Clóvis Não Foi Mexido Não Dá Olhada Aí Cheio De terra Aqui Dentro E aqui Eu vou ter Que tirar Fora O cubo Pra gente Vê Se rumo Isso Aqui Por causa Do Do furo Foi Feito Furo Saiu Fora E aqui O cubo Tem que Revisar O cubo Cheio De terra Eu vou Tirar A tampa Do dianteiro Pra me Olhar Ele Também Tá Muito Bem Aqui Tá Onde O torneiro Preencheu A peça E fez Uma rosca Nova E agora Colocamos Um parafuso No Ovo Esse É novo Esse Seis Esses Outros Cinco Aqui Tava No Car Então Fechado Aqui Prontinho Feito Serviço Desse Outro Lado Aqui Faltava Um Parafuso Certo Já falei Faltava Um Parafuso A gente Colocou Ele De volta E Motor Moçada Eu tava Pensando Eu não Tenho Prova Disso Mas É uma Evidência Do Zebra Porque Falando Em Zebra Olha A Vinheta Do Zebra Toda Vez Que O Zebra Aparecer No BDA A gente Vai Botar Essa Vinheta Aí O Que Vocês Acha Muito Bem Moçada Do Outro Lado Deu Defeito No Cu Aí Não Cabia O Parafuso Certo Beleza O Zebra Deixou Sem 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 Parafuso Lá Que Não Dava Para Colocar E O Que Ele Fez Tirou Parafuso Lá De Cá Para Se O Cliente Olhasse Pudesse Ver Que Outro Lá Também Não Tinha Parafuso E Julgar Que Era Normal Parafuso A Menos Pode Ser É Plausível Essa Teoria Moçada É Apenas Uma Teoria Que O Zebra Passou Por Parafuso A Teoria Colocou Não Pisou Em Rosca Nada Beleza Tem Parafuso Então Talvez Foi Isso Aqui O Messia Mestre Black Motor O Cubo Daqui A Pou Vamos Testar Liga Essa Roda Livre Aí Messias Calma Ligue Roda Livre Aqui 4x4 Messia Ligou De Lá Vamos Ver Se O Cardano Vai Girar Ligou Messia E Roda O Cardano Vamos Ver Aqui Vamos Rodar O Cardano Aí Moçada Roda Cardano Olha Roda Cardano Movimento A Roda Aqui Tá Vendo Vamos Do Outro Lado Aqui Vai Vai Messia Roda Cardano Pode Rodar Olha Moçada Tá Vendo Porque Como Esse Diferencial Ele É Normal Diferencial LSD Aí Só Vai Rodar Uma Roda Se Segura Aqui Roda De Lá Se Segura Aqui Tá Rodando De Lá Beleza Beleza Então Vai Consegue Vai Lá Aí Moçada Messia Black Tá Segurando De Lá Aí Roda De Car Tá Vendo Agora Deixa eu Desligar A Tração Pera Messia Aí Moçada Você Sempre Dá Um Ré No Carro Certo Sempre Dá Uma Ré Vou Desligar Outra Agora Desligar Outra 4x4 Aqui Aí Certo Roda O Cardano Messia Aí Moçada Ó Paradinho Desse Outro Lado Também Parado Nem Esse Movimento Tá Vendo Ó Lá Ele Tá Rodando Cardano E Tá Desligado E Assim Está Finalizado Moçada O Serviço Do Cubo Da Bandeirantes Então Moçada Gostaram Da Vinheta Do Zebra Então Olha De No Vinheta Toda Vez Que O Zebra Aparecer É Essa Aí Ó Porque Assim Moçada Não Vai Ser Mais É Baixinho Tá Vai Ser O Zebra Oficina Do Zebra Especializado Em Todas As Marcas Um 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 Especializado Em Todas As Marcas É Uma Contradição Em Termos Né Porque Não Tem Como Você Ser Especializado Em Todas As Marcas Ou Você É Especializado Em Uma Determinada Marca Ou Você Especializado Em Determinado Categoria De Serviço Por Exemplo Especializado Em Suspensão Especializado Em Freio Especializado Motor Câmbio Assim Sucessivamente Agora Especializado Em Todas As Marcas Aí Só O Zeba Vai Inventar Uma Empresa Como Essa Beleza Moçada É Isso Aí E Assim Encerramos O Vídeo Da Revisão Dos Cubos Da Bandeirantes Toyota Bandeirantes Moçada Dois Vídeo Dessa Camionete Aí E Claro Vou Mostrar De No A Foto Que Eu Tirei Dela Há Dezoito Anos Atrás Olha Aí A Montagem Que Eu Fiz Agora Moçada Com Ela Com As Duas Variadas Olha Top É O Mesmo Dono Até Hoje Moçada O Dono Dela Tirou Ela Zero Ela Até Hoje Fazia Revisão E Trouxe Para Fazer Esse Pente Fino Agora Beleza Moçada Esse Pente Não Pente Não Foi Outra Revisão Agora Foi Revisão De Tração E Cubo Ali Que Estava Bagunçado De Freio Você Viu Moçada Que Eu Expliquei Para Vocês Do Disco Às Vem O Zeba Não Troca Uma Peça Com Que Ele Defeitão Ali Vamos Fazer O Que Tamo Juntos O Zeba Então Ele Fala Zeba A Vinheta Antes De Encerrarmos A Mensagem Das Gêmeas Gente O Cancionete Está Bombando Tem Mais Dez Mil Iscritos É Tô Esquece De Dar Se Escrever No Canal To Tchau Águia Auto Mecânica 4x4 Respeito Por Você Respeito Por Sua Camionete Até O Próximo Vídeo Se Deus Quiser E Aquele Abraço Próximo